E aí ficou, ele entrou e eu passei o Emerson pra C9, o Edson foi pro lado esquerdo, pra mim que é um jogador de movimentação, porque nós estávamos com presa fácil na frente. E na primeira bola, dá e o Emerson faz o giro e dá o passe, eu acho que ela passa na caneta do Esquiagem e pega na diagonal ele entrando. E quando ele vai entrando, e eu tô no banco, e tu tem a visão, e quando ele cava, eu falo assim, puta que... bate a gol, pô! E quando eu vou falar, pô, a rede começa a balançar. Olha o time do Corinthians chegando no Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Ele foi do... do...